Oi, Pensempo por aqui. Mais um vídeo de reagindo a memes a pedido de vocês. Eu espero que vocês gostem, porque eu estou amando. Fica aí, assiste, você não vai se arrepender. Gostou do texto? Fui eu que fiz. O paciente se fingindo de bota, você é a BHA e ele te morder. Gente, isso acontece. Real. Real. Gente, tem os pacientes que realmente são bravos e mostram que são bravos. Esses aí até beleza. Agora, tem outros que são muito astutos, que se fingem de mortos, se fingem de mansinhos. Mas quando você fala assim, já era. Perdeu o dedo. Quando você consegue acessar o filhote de gato hipotenso. Gente, acessar, gente, é fazer o acesso venoso, né? Colocar o cateter para fudioterapia, medicações venosas, enfim. Gato. Já é difícil fazer acesso de gato. E o tamanho das veias. E do paciente. Gato filhote. Menor ainda. Gato filhote hipotenso. Ou seja, possivelmente ter uma desidratação, está mais difícil de acessar. Realmente. É o tipo de imagem que vem na nossa mente. Quando você, sem querer, acerta seu colega com algum instrumental. Te machuquei. O cara com uma faca, mano. Meu Deus. É, eu já... Já vai perder a graça. Porque já lembro das minhas experiências. Furei aí uma pessoa que não era um colega. Era uma cliente. Se você clicar aqui, você pode assistir esse vídeo. Eu fico meio emotivo quando vejo uma imagem dessa. Cinco minutos para sair do plantão. Chegou o gato obstruído. Coriguinha estava tão feliz, mano, indo embora. Faltou pelado, ô bicho. Gato obstruído, gente. Dá trabalho. Dá trabalho. Gato obstruído chegou, com certeza. Você vai demorar aí pelo menos mais umas duas horas. Até sair. E isso no melhor dos casos. E se você clicar aqui, a gente falou já sobre a doença do trato urinário inferior felino. Ah, não entendeu o que é? Não. Clica no vídeo e você vai entender. O que seria esse gato obstruído? E o que pode levar a ocasionar isso? Quando os gatos na internação começam a se comunicar nos dialetos da invocação do miau. Invocação do miau. O cara fez um sal grosso. Meu Deus do céu. Mas é porque existe isso mesmo, gente. Existe mesmo. Os gatos começam. E aí o outro vai e o gato da rua. O gato da rua começa a miar também. Não é fácil, não. Vida de veterinário não é fácil. Plantão noturno, acontece isso mesmo. Boa tarde. É o veterinário? Você cobra consulta? Essa cara tem que fazer mesmo, gente. Como assim? Ah, você trabalha? Você cobra pra trabalhar? Sim. Sim. Eu cobro. É o meu ganha-pão. É muito difícil. A gente ria, é engraçado realmente. Ainda mais com a cara... Qual que é o nome dela? Essa moça. Ainda mais com a cara da Suzana Vieira aqui. Mas é um desrespeito, né? A pessoa perguntar se você cobra pra trabalhar. Isso não deveria acontecer. Quando começa a vazar o isofurano... Gente, anestesistas. Pra você que não sabe o que é isofurano, é uma anestésica inalatória. E tem algumas máquinas de anestesia inalatória que às vezes usam o circuito aberto ou semiaberto e pode sair um pouco do gás pro meio. Então o anestesista, o cirurgião, às vezes tá inalando aquela cirurgia que demora 1, 2, 3, 4 horas. Aí ó, a situação. Isofurano rolando solto e ó, hum, tô concentradão. Tu e o estagiário com a internação lotada, espera lotada, bomba pitando e telefone tocando. Como nos metemos nesse rascado? Parece que vamos construir para sofrer. É o nosso destino, gente. Existe mesmo esses dias. Tudo cheio, todo mundo querendo seu serviço, cheio de coisa pra fazer, tudo parece urgente. É vida de veterinário, principalmente em residência. Eu já fiz vídeos falando sobre residência. Eu aconselho, né? São dois anos de muito desafio. Mas a gente aprende muito, inclusive a ter mais foco, inclusive a trabalhar com mais agilidade. Recomendo a você aí que quer melhorar as suas aptidões a fazer uma residência veterinária pós-formada. Eles ainda nos adoram, criança? Nossa, mano, é um esfinge. É esfinge? Tá certo? É esfinge? Não sei, né? Não sabe. Eles ainda nos adoram, criança? Bem, eu cago na caixa e eles li, pô. Bom, bom. O plano continua. Continua bem feito. É, os gatos lá já tinham esse plano de dominar a terra, né? É, estão conseguindo. Gente, por que na nova nota... Gente, por que na nova nota colocaram o lobo-guará claudicando do membro télvico direito? É verdade, ele tá claudicando, é mancando. Ele tá com o membro levantado. Ele não tá tocando no chão. Acho que foi pra dar a ideia de que ele tá se movimentando, né? Mas um paciente que tem problema de joelho, luxação de patela, é muito comum. Ou ruptura de ligamento cruzado, é muito comum ficar desse jeito aqui. Eu acho, inclusive, que esse lobo-guará tá com a patela direita luxada ou ruptura de ligamento. Parece mesmo. Não tá bem, não. Já te pagaram consulta por uma vez? Não. Porque não sou eu que recebo, gente. No lugar que eu trabalho, eu recebo no fim do mês, né? Eu não pago direto comigo, eu não... Enfim. Mas, aqueles que quiserem, né? Fazer uma doação do guarazinho, é bem lindo. E é isso, espero que você tenha gostado. Se você tem sugestões de páginas ou de memes que você quer ver aqui no nosso canal, comente aqui, coloque o nome da página, o link, a gente vai dar uma olhada. E se for de qualidade, vai vir, pode ter certeza. Se você tem sugestões ainda, né? Pra melhorar esse quadro novo aqui, dos reacts de memes, comente aqui. E curta esse vídeo, clique no sininho pra te fazer as notificações, mas não antes de se inscrever. Então se inscreva no nosso canal e compartilhe nas redes sociais. Vamos levar bom humor e informação de qualidade pra esse Brasilzão de meu Deus e pra esse mundo velho sem porteiro. Valeu, volte sempre. Todo negócio tem que fazer com óculos, porque você tá quase um bolinho no computador aí. É, mas aí é... A gente quis fazer um negócio mais bonitinho e acabou que ficou desse jeito, né? Fala paciência. Gravou, gravou. Deu, deu, não deu, não deu.